Olá, está no ar o programa Pet House e hoje eu estou aqui na praia da Pitangueiras, no centro do Guarujá onde está acontecendo a feirinha de adoção de filhotes. Tem muitas fofurinhas igual a essa que estão aqui à procura de um lar. Nós vamos conferir algumas imagens e ver tudo o que está rolando aqui nessa feirinha super bacana. Legenda Adriana Zanotto Bom, agora eu estou aqui ao lado da Elisiane, que não é moradora do Guarujá, mas veio para cá passar o feriado e acabou adotando essa fofura. Como está para a gente? Como que foi? Foi, amor, à primeira vista? À primeira vista, a gente já estava querendo adotar e quando vimos essa oportunidade bem bacana que está acontecendo aqui, não pensamos duas vezes e adotamos o nosso gatinho. Foi fácil convencer ele a levar para casa? Ele já queria também, né? Então ficou mais fácil, só que a gente queria até dois. Ai, meu Deus, conta para a gente como foi. O apartamento é pequeno, né? Para ter dois agora, mas a gente já teve um que infelizmente faleceu, mas já estava querendo ter mais uma companhia. Aí ela passou e falou, amor, vamos comparar. Exatamente. Aí eu vou junto no embalo, né? Ele adora, também ajuda bastante. Ele também tem bastante amor, assim, pelos animais. Se a gente pudesse, né, pegar mais de um. Vocês já sabem o nome do novo bebezinho? Ainda não. Aceitamos sugestões. Bom, gente, eu fico aqui agora nesse clima gostoso, nessa adoção super fofa. Obrigada, viu, gente, por prestigiar aqui o evento e adotar. A gente que agradece. Obrigada, a gente que agradece por esse evento aqui tão especial. Legal. Legal. Música 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 Bom, gente, agora eu estou aqui com o bebezinho que foi super bem adotado, por essa nova família, a Laís e o André. Foi um amor à primeira vista, né? Vocês chegaram aqui, já tinham visto na internet. Conta pra gente como que foi. Então, a gente viu na internet, estava tendo feira, né, de adoção. Aí a gente decidiu passar mesmo pra dar uma volta, pra olhar os cachorrinhos. Aí o André viu o Snow, né, e achou ele a cara do príncipe, que é um cachorro que ele tem em casa. Então ele decidiu ligar pra tia dele e falar, olha, a cara do príncipe, não sei o quê. E ele super bonzinho, e decidiu levar ele pra casa lá pra fazer companhia pros outros cachorrinhos que tem. Vai ganhar uma nova família, vocês podem ver, ele tá um pouquinho judiado, né, acho que provavelmente veio de maus tratos, mas agora vai ganhar muito amor e carinho nessa nova família, André? Vai ganhar muito. Tem mais dois lá pra dar muito carinho também, muito amor pra ele, vai junto. E foi fácil convencer a família pra pegar mais um cachorrinho? Olha, foi até fácil, porque só de olhar assim pra ele, como eu mandei a foto assim, a família olhou assim e falou, ah não, eu quero ele. E ele é muito bonzinho, né? Sim, muito bonzinho ele, ó, ele é muito dócil, muito calminho, então realmente vai ser uma beleza lá, junto com os outros. E com certeza, com o amor e o carinho de vocês, logo logo ele já vai estar gordinho, com o pelo comprido, vai ficar um cachorro lindo, 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 com certeza. Com certeza mesmo, ele vai ficar lindo, ele. Música A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente tá de volta pra você conferir tudo que tá rolando aqui na Feirinha do Guarujá. Música A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologista, ortopedista, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. A parte média é uma rede de clínicas médicas que oferece consultas, exames e check-ups, atendimento rápido com hora marcada e sem burocracia. Hoje, com hospitais e ambulatórios concentrados em atender aos pacientes da Covid, a parte média abre suas portas pros casos que não podem esperar, ajudando a desafogar o sistema de saúde brasileiro. São mais de 20 especialidades em um só lugar, seguindo todas as recomendações da OMS e também das autoridades. Então, acesse partemedsaude.com.br e agende a sua consulta ou exame médico na parte média mais próxima. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto. E de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 33519767. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados, bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade, uma amizade que não tem comparação, um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão. Além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet. Além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta, você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329 1669. Rê! 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 Música Música Agora aqui ao meu lado está a Jennifer, que é a chefe do setor, né? Ela é responsável por essa feirinha que está acontecendo hoje. Primeiramente, parabéns pela feira, está sendo um sucesso. Conta pra gente qual é o principal objetivo de realizar esse tipo de feirinha na cidade. Olha, é algo assim bem... Que a cada bichinho que a gente doa, chega a cinco. Então assim, o Guarujá é muito abandono, muitos maus tratos. Então a gente está realizando essa feirinha de adoção pra quem gosta de bichinho, queira adotar, tá bom? E assim, diminuir muito o abandono. A gente faz bastante esse evento, a gente oferece muitos bichinhos, tá? E aí? E os animais que estão aqui hoje, todos eles são castrados? Conta pra gente. Não, os filhotinhos eles não são castrados, porém já sai com a castração garantida. A gente já sai com uma pré-data, com um mês agendado. Aí a pessoa que sai daqui com a documentação, já chega lá no canil municipal, que a gente já marca o dia direitinho e a hora da castração. Isso tudo sem custo nenhum, né, Jennifer? Sim, totalmente de graça. O amor é de graça. Ai, que legal. E Jennifer, quem quiser vir até aqui, né, na feirinha, no centro do Guarujá, quais são os documentos que precisam trazer? Como que faz? A pessoa quer adotar? O que ela precisa? Então, pra quem quiser adotar um amor, tá? Precisa de um documento com foto, comprovante de residência não precisa ser impresso, pode ser pelo celular, que a gente já cadastra tudo e já sai com um amorzinho no colo. Não, meu Deus. E quem tá passando o final de semana, que o feriado não tem o comprovante de residência do Guarujá, consegue adotar mesmo assim? Consegue, consegue. Inclusive, a gente tava publicando de duas idosinhas que foram resgatadas de Pudãozinho. Uma moça de São Paulo viu, uma com horário, ela chegou exatamente no horário certinho e saiu super feliz. E de qualquer lugar do Brasil pode adotar, não tem essa não. Trazendo o comprovante de residência bonitinho. E tendo muito amor pra adotar. Muito amor e responsabilidade, que muita gente adota e dois dias depois devolve. E aí a gente fica muito triste com isso. Mas quem quiser mesmo adotar, tem que ter responsabilidade, tem que ter condições financeiras, tá? Porque assim, tem que levar o veterinário, tem que vacinar, tá? Pra ração boa. Ração, medicamento. Mas assim, quem quiser adotar e querer alguma ajuda, nós do Caneo, a gente ajuda com algumas medicações, tá? Atendimento veterinário gratuito, tá? Cirurgias, algumas cirurgias a gente faz também. E a castração sempre é garantida. Com certeza. E fala pra gente então já, né? Que você tocou nesse assunto. Vocês também fazem atendimento lá pro pessoal da cidade? De que horário, que horário? Quais são os dias da semana? Como que funciona realmente? Então, pra quem quiser uma consulta veterinária, atendemos de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. Caso tenha alguma emergência, aí atendemos o dia todo, tá? O que que é uma emergência? Atropelamento, convulsão, hemorragia. Nós atendemos até as 17 horas, tá? Agora, consulta não. Consulta tem que ser às 8 horas da manhã, porque assim, é bastante gente. Então, é por ordem de chegada e vão pegando uma senha. Aí vamos atendendo durante a manhã. Entendi. Então, a pessoa não tem que ligar e agendar. É só chegar lá e aguardar mesmo. Isso mesmo. Com a documentação, né? Com o RG, com o cachorrinho já, porque não é marcado, é chegada. Por ordem de chegada, chegou, vai ser atendido. E aí, esse atendimento, sim, é só para quem reside, quem mora no Guarujá, né? Sim. Às vezes, pessoas que estão passeando, aí o cachorrinho vomitou, passou mal, aí acaba sendo atendido. Não tem problema se não for daqui, não. Olha que legal. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Jennifer. Você sabe me dizer quantos cachorrinhos já foram adotados aqui hoje, só nessa feirinha? Olha, pelas contas, mais ou menos uns 16. Olha que legal. Até o momento que eu contei lá, os termos de adoção foram mais ou menos 16 filhotes. Que bacana. Parabéns. E é muito legal, assim, essas feirinhas, né? Porque realmente faz as pessoas passarem e se apaixonarem pelo cachorrinho e estimula muito a adoção. Vocês pretendem fazer mais feirinhas dessas até o final do ano? Pretendemos, sim. Não sabemos a data ainda, mas vai ser no período de novembro, tá? Porque são muitos abandonos, então vamos continuar fazendo. Vamos fazer também bingos e outras arrecadações, tá? Aproveitando que falei de arrecadação, a gente aceita doações de roupinhas, toalhas, cobertores, ração, porque tem muita gente que vem, que perdeu o emprego, não tem dinheiro para comprar ração. A gente aceita a doação de ração para doar para essas pessoas necessitadas, tá? Ajudamos também muito o morador de rua, que tem seus cachorrinhos, tá? Então, assim, a gente está doando muito, então quanto mais doações, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Quem quiser doar a ração, como que faz? É só ir lá no canil, entregar, a pessoa quer fazer uma doação, para onde que é direcionada essas rações? Então, quem quiser doar e não tiver condições de levar, é só ligar para a gente, que o motorista, né, ele vai lá, busca, tá? Jornais também, quem quiser doar bastante jornal, a gente vai e busca no local, tá bom? E as rações que a gente recebe de doação são destinadas às pessoas que não têm condição ou perdeu o emprego, precisa de ajuda, e a gente acaba doando, principalmente ONGs, né, que passam por aperto, o nosso foco é ajudar bastante protetores também, tá? Então, doações de medicamento, ah, usou, sobrou, a gente aceita também, que tudo a gente aproveita o máximo. E é muito legal você falar de medicamento, porque realmente a gente compra o medicamento e sempre sobra, né? Eu falo por mim, que minhas cachorrinhas são pequenininhas, a gente compra o medicamento, dá, graças a Deus, melhora e fica aquele medicamento lá até vencer. Então, leva no canil, né, que com certeza vai ter uma destinação, vai ser bem reutilizado, né? Sim, então, principalmente vitaminas, né, é uma coisa que a gente indica muito para cachorrinho que chega lá doentinho, aí a gente prescreve, pega, né, o canil municipal a gente faz uma receitinha que pega gratuitamente antibiótico, anti-inflamatório, tá? Mas vitamina de uso veterinário não tem. Então, a gente aceita a doação, não só vitaminas, como ração de ismame para filhotinhos, leite, pet milk, esses leitinhos de bichinho, tudo que for doado é muito bem-vindo, tá? Bom, então só ficou faltando a gente passar o endereço lá do canil para quem quiser fazer alguma doação de ração, jornal, até mesmo quem quiser ir lá doar amor, né? Pode passar o dia lá com os bichinhos. Qual que é o endereço? É na rua Maria Lídia Regulima, tá? Número 301, Jardim Conceiçãozinha. É naquela rua ali no finalzinho da Terra Com, antes de chegar no Hospital Guarujá. Lá em Vicente de Carvalho? Em Vicente de Carvalho, tá bom? Quem quiser ir lá visitar, quem quiser passear com os bichinhos, podem ir, tá? Eles precisam de passeio. Quem quiser ir para dar banho, a gente também aceita. Todos os colaboradores possíveis, tá bom? É isso mesmo. É só ir lá, cheio de amor no coração, que você vai ser muito bem-recebido, pode procurar a Jennifer, que ela vai estar lá no canil. Muito obrigada, Jennifer, pela entrevista. E agora a gente vai conferir aqui mais algumas imagens da feirinha. Não sai daí, não. A gente vai conferir aqui e a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. A Clínica Veterinária Itapema conta com total infraestrutura, modernas instalações, além de consultas em geral, dermatologias, tortopedistas, cirurgias e vacinas importadas. A clínica possui máquina de raio-x com revelação digital, laboratório próprio para confirmação mais rápida do diagnóstico, além de serviços de banho e tosa. Curta a nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as promoções. A Clínica Veterinária Itapema fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 1396, em Vicente de Carvalho. Telefone 33427517. A Parte Média é uma rede de clínicas médicas que oferece consultas, exames e check-ups. Atendimento rápido, com hora marcada e sem burocracia. Hoje, com hospitais e ambulatórios concentrados em atender aos pacientes da Covid, a Parte Média abre as suas portas para os casos que não podem esperar, ajudando a desafogar o sistema de saúde brasileiro. São mais de 20 especialidades em um só lugar, seguindo todas as recomendações da OMS e também das autoridades. Então, acesse partemedsaude.com.br e agende a sua consulta ou exame médico na Parte Média mais próxima. A Clínica Veterinária Enseada possui 12 anos de tradição e bom atendimento, além de laboratório próprio, dermatologista, oncologista, cardiologista e oftalmo. A Clínica também realiza cirurgias com anestesia inalatória, microchipagem, vacinas importadas, farmácia e hotelzinho. A Clínica Veterinária Enseada também oferece curso de banho e tosa e dizendo que assistiu esse comercial, você ganha 10% de desconto e de segunda a quinta, você leva o seu pet para tomar banho e ganha tosa higiênica. A Clínica Veterinária Enseada fica na Avenida D. Pedro, número 3017, telefone 3351-9767. Alguns sentimentos não precisam de palavras para serem demonstrados. bastam pequenos gestos, simples sinais e momentos inesperados que explicam mais do que qualquer conceito, iluminam mais do que qualquer ideia. Sentimentos puros, amor incondicional, um vínculo onde não existem expectativas nem cobranças, cuidados e carinho em troca de companhia e lealdade, uma amizade que não tem comparação, um amor que não pode ser explicado. Os amigos não se compram. Adote um animal de rua. Venha conhecer a Clínica Veterinária Micão, além de consultas em geral e serviço de banho e tosa, aqui você encontra a boutique com uma grande variedade de produtos nacionais e importados e lançamentos do mercado pet, além de rações super premium de várias marcas. E dizendo que assistiu este comercial, você ganha 10% de desconto na compra de roupas, camas e coleiras. Lembrando que de segunda a quarta você marca o banho e ganha hidratação. A Clínica Veterinária Micão fica na rua Mário Ribeiro, número 350, telefone 3329-1669. A Clínica Veterinária Micão A Clínica Veterinária Micão Ao meu lado está a Gabriela, da Companhia Baltazar. Veio aqui prestigiar um pouquinho da feira, né? Tem um trabalho lindo aqui na cidade. Conta pra gente um pouquinho do seu trabalho, Gabi. Então, eu tenho uma ONG aqui no Guarujá. Recentemente estou construindo um abrigo pra tentar ajudar mais os animais da nossa cidade. E hoje eu vim prestigiar aqui meu amigo Júlio César, né? E ajudar aí na adoção dos animais, conscientização de castração. O eu e o Júlio, a gente tem uma amizade já há muitos anos. Ele sempre me apoiou, sempre apoiou a causa junto comigo. Sempre ajudou. Ele tem uma clínica também, né? Onde ele sempre me ajudou com castração, a salvar os animais comigo. E hoje ele, como diretor, vim aqui prestigiar e ajudar ele aí na divulgação e nas adoções dos animais. Com certeza. Eu vi aqui a Gabi estava tirando foto de todos os cachorrinhos da Gabi. Quem sabe, né? Às vezes a pessoa não está aqui na cidade ou não está na feira, mas acaba vendo pelas redes sociais, né? Tem o Facebook do Canil, tem também no meu Instagram também a Companhia Baltazar. Temos o nosso Facebook. Não importa onde você vai adotar, se é no Canil, se é na minha ONG, mas o importante é adotar, né? Salvar os animais aí da nossa cidade. Com certeza. Adotar com muito amor e carinho, porque também não pode adotar e devolver. E responsabilidade, é. Responsabilidade é o principal. E amor, né? Que não pode faltar. A gente vai conferir aqui mais algumas imagens. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas. Muito obrigada, Gabi. Imagina. Obrigada. Bom, agora eu estou aqui com o Fernando e a Tônia, que acabaram de adotar essa belezinha. Você estava contando para mim que é o primeiro gato, né? Já teve muitos cachorros, mas esse é o primeiro. Conta para a gente. É, a gente estava procurando um gatinho preto, porque eu acredito que ele seja muito discriminado. O pessoal tem uma impressão errada deles. Então, já que é o primeiro, vamos adotar um gatinho diferente. Tinha que ser em uma feira, né? Não comprado, né? Que eu acho que é mais interessante. E aí você ficou sabendo da feira e veio até aqui ou passou na frente? Eu fiquei sabendo, né? A gente veio até aqui... Já com o intuito. É, com o intuito de vir adotar já. E quem que escolheu o gatinho foi a senhora, é isso? Foi eu. É que eu já tive uma gatinha, né? Mas ela morreu, aí eu esperei ele crescer mais um pouco para ter outro. E a sua outra gatinha também era pretinha? Não, era branca. E esse pretinho, você gostou mesmo dele? É, a minha gata que morreu, era da minha filha que também morreu de câncer. Ai, meu Deus. E aí, deixou ela e o pouco ela morreu também. Levou os problemas aí e morreu. Mas esse gatinho vai trazer muita alegria para a sua casa agora, com certeza. Vai viver muitos anos, trazer muita felicidade para você. Depois a gente vai atrás de um cachorrinho. Vamos ver isso aqui, a gente vai ter um cachorrinho também. E é bom pegar assim quando é filhotinho, que daí já costuma, né? Cachorro, gato, já fica todo mundo. Daqui a pouco a gente pega outro. Tá ótimo. Muito obrigada por vir aqui para exigiar a feira, viu? Obrigado. Obrigado. O programa Pet House está chegando ao fim. Eu vou me despedir de vocês com essa belezinha, essa fofura que está aqui do meu colo. Assim como ela, outros bichinhos estão no canil municipal. Se você tiver afim de adotar, se você quiser dar amor e carinho para essas alminhas, para esses anjinhos que só trazem felicidade para a gente. É só ir até lá no canil, escolher um cachorrinho ou um gatinho e levar para a sua casa para dar muito amor e carinho. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri